E aí, chegamos mais com o Jovezinho, que vem com algumas surpresas, com aquelas super dicas para o fim de semana e truques para você montar sua árvore de Natal à prova de gatos e crianças curiosas. Hoje com muita música, Sidney Magal, símbolo de sensualidade e exageros lá dos anos 70 e 80, que chega a Curitiba para botar sandras, rosas e madalenas para exercitar as suas joanetes. Também na nossa prosa, o folk da banda Lenhadores Antártida, que lança o seu novo EP, chamado Ninho. E ainda, o espetáculo suave apresentado na Caixa Cultural Curitiba, que te ensina o passinho, um gênero de dança carioca que ganhou o Brasil. Vamos nessa, porque mais um rolezinho está no ar. Começamos com os Lenhadores. Não quaisquer um, mas os Lenhadores da Antártida, a banda curitibana, cujo nome, aliás, faz muito sentido nessa época de aquecimento global, não é? Neste domingo, essa galerinha chegada numa camisa xadrez e num machado de Assis, apresenta seu mais novo EP, Ninho, em show no Teatro do Paió. Vale lembrar que ano passado eles foram escolhidos numa votação popular referendada pela banda de Dinho Ouro Preto. Olha só para abrir os shows da turnê da capital inicial aqui pelo Brasil. O som dos caras é muito massa, um folk com diversas referências clássicas e paquezinhos contemporâneos, com letras que agradam aqueles que buscam relacionamento ou os que não querem ver mais o ex ou a ex, nem pintado de banho de brechó. Lenhadores da Antártida no Paiol neste domingão, a partir das sete da noite, se ligue aí. Movimentos rápidos e coordenados com as pernas e pés, com malemolência e estilo, condensando break, frevo, samba e capoeira. É a dança do passinho. É muito engraçada, viu? Parece sabe o quê? Um bezerro que acabou de nascer e está lutando pela vida e ao mesmo tempo em que comemora e brinca tudo isso. Essa é uma possível descrição do passinho, um gênero de dança carioca que surgiu nas comunidades do Rio de Janeiro e que este ano foi reconhecido como patrimônio cultural imaterial da cidade. Legal, hein? Tudo isso é palco do espetáculo de dança suave, que traz o passinho pela primeira vez na Curitiba. A Companhia Suave foi fundada em 2014 pela coreógrafa Alice Ripoll, a partir do projeto Entrando na Dança, com dez jovens do Complexo do Alemão. Bacana demais! Se liga aí, apresentações de sexta a domingo na Caixa Cultural Curitiba. Roupas brilhantes, gestos ao mesmo tempo dramáticos e poéticos e uma voz poderosa fizeram Sidney Magal se tornar um baluarte da música brasileira. O eterno amante latino sacode as naftalinas e lantejoulas curitibanas em apresentação neste sábado, às 9h15 da noite, no Teatro Positivo. O show Bailamos ao Vivo 50 Anos celebra sua trajetória com hits que marcaram época, como meu sangue ferve por você, tenho, e claro, Sandra Rosa Madalena, no repertório ousado do filho da dona Sônia, ela que era prima de Vinicius de Moraes, sabia dessa? Tem ainda Tim Maia, Rick Martin e Beto Barbosa. Que loucura, hein? O principal representante da música brega romântica promete um baile pomposo para ferver ainda mais o nosso sangue latino. É isso por hoje, o rolezinho deste fim de semana fica por aqui, curta, aproveite e a gente se encontra na próxima. Tchau, tchau!